Bem, para vocês ouvintes aqui da Rádio Majuá, eu estou aqui ao lado do secretário de saúde, Eder Marlos Schwab, e tivemos essa reunião hoje, executivo, funcionários ligados aí à saúde e também os vereadores, né, esses funcionários apresentando suas propostas. O que que realmente o executivo pode ver dessas propostas e o que que realmente pode se aceitar ou se mudar lá na frente, secretário? Hoje foi uma reunião bastante produtiva, né, sabemos da importância e uma reivindicação que já vem de anos e anos e anos, referente a essa situação entre os seletistas, né, que fazem esse pedido. Foram colocadas praticamente todas as dúvidas que eles tinham através do nosso assessor jurídico, o que pode e o que não pode. Agora a comissão da Câmara, juntamente com, né, essa classe, vão discutir, vão eleger, eu não sei se seria da comissão ou deles mesmo, para trazer a próxima pauta, para a gente estar discutindo necessariamente cada situação, né, porque nós temos programas legais, ligado ao ECF, ao CAPS, então são programas do governo federal, que nós temos que ver, porque algumas nomenclaturas acabaram mudando. Então, a partir do momento que muda essa nomenclatura, tem que se ver todo o porquê, no que que pode se enquadrar ou não enquadrar. Então, para que a gente não saia daqui com propostas furadas, com ilusões, muito pé no chão, que é o próprio pedido até do prefeito, assim como a nossa administração tem focado, simples, né, e objetivo, que é sempre resolver as situações e não empurrar com a barriga. Muito bem, este foi o secretário de Saúde, para a Rádio Major, repórter Hélio Corruti. Intervalo da notícia. Aqui as informações têm credibilidade e imparcialidade. Anuncia aqui e seja nosso parceiro.